Chegamos ao ponto que nós dizíamos que chegaríamos Eu aqui no canal, Laura de Carvalho na Folha de São Paulo Adeboli também na Folha Economistas, tipo o próprio Ciro Gomes já havia dito também O Brasil ia chegar neste momento Qual momento? O momento onde a própria direita, no governo Teria que tirar da jogada a lei do Temer A de teto dos gastos Por quê? Porque nós teríamos que ter um Estado investindo Ou entraríamos por um buraco fatal Esta é a oportunidade, porque agora está todo mundo falando Inclusive o Maia É preciso que o Estado invista Do ponto de vista neoliberal deles Dos do governo Ah, e do Congresso A ideia é Só as reformas não bastam É preciso o Estado investir Do ponto de vista nosso É As reformas é que estragaram mais do que já havia sido estragado Porque elas são neoliberais No sentido de que Elas privilegiam o capital E não o trabalho E nesse momento Para que a própria economia possa andar É preciso um privilégio mínimo É preciso um privilégio mínimo ao trabalho Nós falávamos isso Bem Chegamos num ponto Onde Para nós As quatro reformas São prejudiciais Para eles As quatro reformas São úteis Só que nós chegamos num ponto Que tem um consenso E eles vieram para o nosso consenso Qual? O Estado tem que investir Então Esta é a oportunidade de ouro Do Guedes Poder fazer uma coisa Sem dizer que ele foi derrotado Ele pode simplesmente dizer As reformas vão dar certo Elas vão levar o país Para os céus Mas Como agora Neste momento Tem o coronavírus E as bolsas estão caindo Os investimentos estão indo embora Tem a crise do petróleo Porque a Brábia Saudita Jogou o petróleo Lá embaixo Então Neste momento Vamos tirar o teto Dos gastos E vamos fazer investimento Mas Isso não é porque A oposição disse Que é para fazer É porque houve uma crise Inesperada Internacional Pronto Está aí As chances que o Guedes tem De fazer o certo Sem precisar ceder Para nós Ele pode fazer E ele pode convencer A população De que foi pela crise Internacional E ele pode ainda Manter as reformas Mas Será que ele vai fazer isso? Ou a estupidez dele É tão grande Que ele não vai notar Que esta é a última chance Dele Talvez ele não note E se ele não notar As coisas vão ficar Ruins Para nós E não para ele Porque para ele Tanto faz Ele é um investidor É isso gente Dá like Passa para frente Esse vídeo E traga a gente Para o canal Nós vamos chegar Aos 400 mil Temos que chegar Daqui a pouco Eu volto Temos que chegar